Será que aqui está seguro para passar? Olha gente, que lindo essa passarela aqui! Oi, oi! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal! Estamos aqui no Aeroporto de Porto Seguro, fevereiro de 2024 e vamos mostrar como está o dia para vocês em tempo real. Mas além disso, vamos sair aqui do aeroporto e vamos seguir com vocês até a praia de Itaperapuã. E nessa sequência, né, meu amor, a gente vai mostrando os hotéis que a gente vai passar, as cabanas, vamos fazer um tour mesmo com vocês. Inclusive, fica nesse vídeo porque o hotel que você vai se hospedar pode estar nesse vídeo aí, então você já vai ver mais ou menos o tempo, né, amor? Do aeroporto até o seu hotel, enfim, e a gente vai dando algumas dicas aqui de forma natural para vocês conforme a gente for passando pelos lugares. Então pega papel e caneta para anotar essas dicas, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Por favor, gente, por quê? Vocês se inscreverem aqui, deixar o like, comentar, ajuda para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e motiva a gente a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Então vamos deixar de falação e vamos para o que interessa, que é o vídeo. E aproveita e coloca aqui embaixo qual que é o hotel que você vai ficar, que aí a gente pode te dar dicas do que você pode fazer próximo desse hotel também, tá bom? Bora lá? Para quem nunca esteve aqui, esse é o aeroporto de Porto Seguro, tá? Aqui nós temos três entradas, essa daqui é uma das entradas. Aí aqui o pessoal fazendo embarque, desembarque, aqui ó, tem a entrada principal, tá vendo? Que é a entrada central do aeroporto. E ali mais na frente, ó, aqui a gente tem a tenda da Localiza, de outras locadoras também, a movida. Aí aqui ficam os taxistas, aqui é a outra saída, a saída de desembarque também, tá vendo? Então quando vocês saírem aqui do aeroporto, já vai ter à disposição de vocês táxis e os aplicativos também funcionam aqui, Uber e 99, tá bom? Saindo aqui do aeroporto, tá vendo? A gente já tem Localiza, movida ali na frente, que são as locadoras, né? E tá vendo essa van, ó? Geralmente para quem loca carro, é essa van aqui, busca vocês e deixa no aeroporto. Mas nós também temos indicação, tá gente? De aluguel de carro com menos burocracia, inclusive vou deixar aqui na descrição o nosso contato do WhatsApp. Caso vocês precisem loca carro, podem nos chamar que eu encaminho o contato, tá bom? Vamos seguindo aqui reto, tem uma descida para lá, que é para o centro, né? Se você estiver hospedado no centro, provavelmente o Uber ou o táxi vai te levar por ali. Mas aqui é a entrada oficial de Porto Seguro. Isso daqui é a lateral do aeroporto, ó. O Uber já colocou aqui um bem-vindo a Porto Seguro. Mas ali na frente nós temos a plaquinha oficial de Porto. Aqui, gente, a menos de 5 minutos do aeroporto, do lado de cá, a gente vai ter a rodoviária de Porto Seguro. E seguindo ali em frente já vai ser a cidade histórica, o centro histórico aqui de Porto Seguro, que inclusive tem vídeo aqui no canal, tá vendo? Aqui é a rodoviária. Aí aqui tem uma rotatoriazinha. E logo ali, ó, seguindo em frente na rotatória, a gente tem o centro histórico de Porto Seguro. Descendo pra esse lado de cá são os bairros e pra cá, pra onde a gente vai descer agora, é Orla, centro e Orla, tá bom? Então naquela entradinha ali, ó, cidade histórica, bem pertinho da rodoviária. E descendo aqui nós vamos pra centro e Orla. Quem conhece essa entrada aqui de Porto Seguro, comenta aqui embaixo. Gente, já passei por essa entrada. Olha que delícia, gente. Quando eu era turista, eu amava descer essa ladeira. A gente vinha de van. Eu era apaixonada por descer essa ladeira. Continuo apaixonada. Aqui de van, você vê mais do alto assim, você já consegue ver o mar ali na frente, né? Aquela parte azul ali já é o mar. Então eu ficava encantada como vinha como turista. Quando eu vinha como turista, né? E agora como moradora, continuo amando. Porto Seguro é apaixonante demais. Ó, aqui já tem uma placa, tá vendo? Orla Norte de Porto Seguro. A gente vai seguir aqui reto. Pra cá, ó, aqui é o Trevo do Cabral. E pra cá é o centro de Porto Seguro. A gente vai seguir reto aqui pra virar e ir pra Orla Norte de Porto Seguro. Carla, qual que é a diferença? Orla Norte e Orla Sul. Orla Norte de Porto Seguro são as praias que nós vamos agora. Mundaí, Itaperapuã, tá bom? São todas no sentido Orla Norte. Orla Sul já é Arraial da Juda, Trancoso, Espelho e Caraíba. Olha esse dia, gente. Olha esse marzão. Primeira curiosidade aqui é que as pessoas quando veem o Mara Sul de Porto Seguro e chegam aqui e veem a coloração d'água nessa cor, acham estranho. Pensa que a água tá suja ou que foi enganado, né? Mas a grande verdade é que... E aí, por que a coloração d'água fica assim? Por conta do encontro do rio Buranhém, né? Com o mar. Então aqui, né? Nesse início aqui, próximo ao centro de Porto Seguro, a coloração d'água é mais escura mesmo. Principalmente quando tem época de chuva lá pro lado de Minas, que é onde é a nascente desse rio Buranhém, tá? Agora, mais pra lá, vocês vão observar que o mar é mais azulzinho, tá bom? Mas não se preocupem que essa água não é uma água suja. É realmente a coloração só muda por conta desse encontro aí de rio com o mar. Então, gente, nesse caminho que a gente tá aqui, já passamos lá atrás pelo Solar do Imperador, que é pertinho do aeroporto, e já passamos também pelo Chalimar, que também fica ali próximo daquela parte, daquela rotatória que vai pro centro. Aqui é o Memorial da Hipopéia do Descobrimento, que é onde tem aquele barcão grande. Aqui é um lugar que a gente também já mostrou no canal, que é o playground da orla, tá vendo? Tem brinquedo, tem brinquedo pra criança ali, espaço pet, tá vendo? É um lugar bem gostoso pra vir. Aqui, logo no comecinho da orla, gente, ali pra trás ficou o Quinta do Sol, tá? Então, o Quinta do Sol é bem no comecinho aqui da Orla Norte. Aqui a gente já tá começando a passar, tá vendo? Pela rede hoteleira. Então, tem vários hotéis aqui, alguns, não sei o nome. Mas o Quinta do Sol tá aqui, tá vendo? O light e o outro Quinta do Sol tá ali atrás. Aqui, ó, Porto Cali, tá vendo? E assim já começam as cabanas. Primeira cabana aqui da Orla Norte em funcionamento na data de hoje é Manito. Manito Praia, então, fica na frente também aqui, ó, do Vilagem da Praia, né? Próximo do Quinta do Sol, próximo do Porto Cali, que é essa cabana aqui, ó, do Manito. Aqui nós temos a Rainer Beach. E aqui ao lado já temos o João da Sunga, né? Qual o nome desse resort, amor? Resort Porto Seguro. Escapou agora. Isso. Resort Porto Seguro. É bem... Gente, aqui é um dos resorts que eu acho muito bonito. Tenho muita vontade de vir passar uma diária aqui nesse lugar. E na frente tem a barraca do João da Sunga, que é, em conjunto, né? Pertence a quem tá aqui no Praia Resort. Tá vendo, ó? Porto Seguro Praia Resort All Inclusive. E aí aqui na frente, atravessando, ó, já tem o João da Sunga, que é a cabana que faz parte. Aí aqui, depois desse riozinho, já vai aparecer uma das minhas praias preferidas, que é a Praia de Itacimirim. Tá vendo aqui, ó? Nessa praia aqui, nessa parte, não tem cabana. Por que chama Praia de Itacimirim? Porque Itacimirim, na linguagem indígena, né, significa pedra pequena. Então, quando a maré tá baixa, bem ali onde tá aquela espuminha, tá vendo? Fica uma pedra aparecendo. Dá até pra ver uma pontinha dela ali. Então, por isso que o nome dessa praia é Praia de Itacimirim. Na sequência dessa praia, a gente já vai chegar na Praia do Mundai. Que é onde estão localizados os hotéis. Portal Beach, Porto Danaus, é... O Ville, né? Portal Ville, Flamingo, Então, todos esses são aqui na Praia do Mundai. Tá vendo que aqui vai ter uma plaquinha, ó? Mundai, Itaperapuã e Praia da Ponta Grande, que já é lá no final, depois de Itaperapuã. Itaperapuã são 7 quilômetros de praia, tá, gente? Não sei se tô passando as informações muito rápido aqui pra vocês. É pra não perder o time aqui dos lugares. Mas se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde, tá bom? Então, aqui, ó, já vai ter uma plaquinha. Praia do Mundai. E aqui na Praia do Mundai, gente, fica uma barra que a gente gosta muito de vir, que é Galo Praia. Ao lado do Galo Praia tem o Colher de Pau, que é uma rede famosa aqui também, muito boa. E o Jamaica Beach, tá? Então, nós temos essas três opções aqui, ó. E aqui ao lado esquerdo, a gente tem... Aqui ao lado esquerdo, Hotel Mundai, né? Isso, Hotel Mundai, e ao lado mesmo, a gente tem... O Dinho. Churrasco Dudinho. Hotel Mundai, Churrasco Dudinho. E desse lado aqui, Galo Praia. Do lado do Churrasco Dudinho, ó, você está dando pra vocês acompanhar. Já tem o Portal Beach, tá vendo? E na frente do Portal Beach, vocês já encontram essas cabanas que eu acabei de falar. Galo, Jamaica Beach, tá bom? Ao lado aqui do portal, entrando nessa ruinha, vai ter o Ville e o Flamingo. Aqui é o Porto da Naus. Aí aqui tem um posto de gasolina, farmácia. E um pouquinho ali na frente, a gente já vai ter o Brisa da Praia, que é um hotel que a gente gosta bastante, indica, inclusive. Já trabalhei lá, né? Interessante também que aqui tem o Biribiri, né? Aqui tem o Biribiri, que funciona de tarde pra noite, né? Então, além de ter posto de gasolina, farmácia, ainda tem um lugar pra vocês comerem à noite, além do Espeto Dudinho, tá? Gente, paramos aqui na Praia de Itaperapuã. Ali fica o Brisa da Praia, Hotel Brisa da Praia, que tem o Water Kids dentro, já mostramos aqui num vídeo pra vocês. E na frente, a cabana toa, toa, tá vendo? Aqui já são barraquinhas que você pode alocar a cadeira, a mesa, tá vendo? E aqui, a coloração da água, hoje, ainda está escura. Geralmente, aqui já fica mais claro. Mas deve ter tido muita chuva lá pro lado de Minas. Então, quando é assim, o rio avança um pouquinho mais. A gente vai um pouquinho mais pra frente pra vocês conseguirem ver a coloração verdadeira da água daqui, que é do mar mesmo. E provavelmente deve estar mais lá pra frente. Vamos lá? Passando aqui pela cabana toa, toa. Ao lado da cabana toa, toa, toa aqui, o Ondas. Ah, aqui na frente do toa, toa, gente, tem o Bosque do Porto. Esqueci de mostrar pra vocês. Olha que diazão lindo, gente. O dia tá lindo, 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 lindo. Esqueci o nome desse hotel, amor? Flamingo. Flamingo não, Floral Wing. Floral Wing? Flamingo é lá no Mundaí. E aqui, ó, Ramadá. Ramadá aqui do lado. Cabana Malibu bem na frente, ó. Essa cabana também já mostramos aqui no canal. Tem vídeo só dela, é maravilhosa. E não é nem publi, viu, gente? Os lugares que a gente indica aqui é o lugar que a gente vai, que a gente paga. Ainda não somos patrocinadas. Esse hotel é o Taperapuã. Taperapuã, praia e hotel. Não conheço esse, tá? Mas só mostrando pra vocês que a gente tá passando aqui, ó. Boa Beach. Também uma cabana que a galera fala bastante. Eu e Laura, a gente não vem muito no Boa Beach, porque a gente não é tão fã de música eletrônica, assim, na praia. E aí toca bastante, né? Então a gente não curte tanto, mas a cabana é muito boa. Ó, aqui a gente tá passando... É, pra quem gosta, né? Aqui, ó, Beach Hills. Na frente do Beach Hills tem um colher de pau. E um pouquinho mais à frente a gente tem o área beach. Ao lado do Beach Hills, gente, ó, tem churrasquinho, que a gente já mostrou aqui o churrasquinho do Taíde. Posto de gasolina com conveniência. E aqui é o restaurante Fornalha. Também muito bem falado. Sarana ao lado. Ó, Beach Beach aqui. Então quem se hospedar por aqui, gente, tá muito bem localizado. Você consegue fazer tudo a pé, tá vendo? Esse Beach Beach também tem vídeo aqui no canal. Olha o tanto de vídeo que tem no canal pra vocês assistirem, gente. E aí nós já estamos chegando aqui no famoso Achemoa. Aqui na... Ó, temos aqui o Resort Arco Baleno. Logo após o Resort Arco Baleno, temos o supermercado Frossá. E ao lado do supermercado tem farmácia, à noite tem pastelaria, churrasquinho. E aqui o famoso Achemoa, tá vendo? Estamos passando agora na frente do Achemoa. Monte Pascoal fica em frente, gente, ó, Achemoa. Monte Pascoal passando aqui, ó. Achemoa aqui, ó. Do lado do Monte Pascoal, ó, farmácia, pastelaria, jabonês. À noite todos esses trailers aqui na frente do Achemoa funcionam. Ó, a entrada do Achemoa cheia, gente. Então todos esses trailers aqui funcionam à noite. Depois a gente vai fazer um vídeo só mostrando o que tem aqui à noite, tá, gente? Porto Belo. Aqui praticamente em frente ao Achemoa também. E vamos seguir. Vamos ver se a gente consegue observar como tá a coloração da água agora. Aqui tem mais um colher de pau. Colher de pau deve ter uns cinco aqui na cidade, né, amor? Contando com o de coroa vermelha, né? Acho que são os dez que eu acho, que eu tenho certeza. É. Todos esses trailers que vocês estão vendo aqui na lateral costumam funcionar mais da tarde pra noite, tá bom? Porque durante o dia as pessoas estão na cabana, então... A não ser na alta temporada. Aí pode ser que abra um pouquinho mais cedo. Vou encostar aqui só pra mostrar pra galera onde vai ser o carnaval. A arena. Não sei o que tá vindo aí, ó. Pra passar o carnaval, pra pegar os três dias de choro. Mais pra frente, mais pra frente. É. Olha aí, ó. Eu não posso mostrar. Tá vendo? Aqui é a arena Achemoa. É uma bela de uma estrutura, viu? Bora vir, amor? Tomate, último dia? Aí aqui desse lado, na arena Ache, né? Esse lado aqui não tem cabanas. E aí depois a gente já começa aqui com a área beat, que também já mostramos aqui pra vocês. Tem buffet por quilo, tá vendo? A partir das 11 horas da manhã já estão servindo comidinhas aqui. Na frente é o Transoceânico. Transoceânico. Hotel Transoceânico. Aí aqui vamos seguindo. Boulevard da Praia. Ah, o Transoceânico é ali, né? Transoceânico é na frente do Junão, que a gente também já mostrou aqui pra vocês, ó. Paulo Tchê Junão. Que é onde tem aquele almoço top de 30 reais. E aqui na frente o Quintal Orla, que funciona da tarde pra noite, que nós também já mostramos pra vocês. O que não tiver nos vídeos longos aqui do canal, gente, vai tá aqui nos shorts, tá? Nos vídeos curtos, ó. Quintal Orla também maravilhoso pra vir comer à noite. Tem muita variedade. E tem esse outro lugar que a gente ainda precisa vir. que é o... Vila América Gastronomia, né? Tem vários contenders também. Suedes Plaza. E na frente do Suedes Plaza tem a cabana Beach Club Suedes. Tá vendo? E ao lado aqui a nossa penúltima cabana, que é a Barraca do Gaúcho, muito famosa também por ter um churrasco maravilhoso. Self-serve, tá vendo? Muito gostoso. Na época da pandemia a gente gostou de comer mais linda. Nossa, a gente comia muita marmita daqui na época da pandemia, porque eles não serviam, né, no público, mas serviam marmitão. Aí aqui, nós temos essa parte aqui que costuma vir muito morador, tá vendo? Aí agora tem essas cabaninhas aqui que você pode alugar cadeira e mesa. E ali na frente hoje é a última cabana da Praia de Itaperapuã, que é a Jubarte. Mais na frente tem a Barra Mares, que ainda está fechada, tá bom? Mas aqui nós temos a Jubarte, que também tem dança, entretenimento, parecido com o Toa Toa e a Xemoá, só que aqui a companhia é um pouquinho menor. Mas é uma delícia, porque aqui tem encontro do rio com o mar. Tá vendo? Aqui no final da Praia de Itaperapuã, tem essa cabana aqui, a cabana Barra Mares. Está fechada temporariamente. Eles estão fazendo algumas reformas, né? Mas é um lugar muito lindo, porque aqui a gente tem encontro do Rio dos Mangues com o mar. Agora a gente vai mostrar pra vocês como está o dia em Porto Seguro, né? só vendo pista, 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 hotel, hotel, hotel. Agora é hora de ver praia. E aí, meu amor? Faz tempo que a gente não vem aqui, né, vida? Eu acho que tem uns dois anos que a gente não vem aqui. Exatamente nessa parte, né? É, mas aqui é muito lindo, gente. Olha isso. Todo dia, quase. Será que aqui está seguro pra passar? Olha, gente, que lindo essa passarela aqui. Aí tinha um palco que ficava bem aqui, agora eles estão fazendo toda uma reforma. E aí o pessoal continua vindo aqui, vem de cooler, né? É aqui, ó, o rio dos Mangues e ali o Encontro com o Mar. E ali, ó, é a Cabana Jubarte que a gente falou pra vocês. Tá, né? Imagina quando tiver funcionando mesmo. gente, aqui é simplesmente um paraíso. Olha isso. O pessoal veio, colocou as coisas ali embaixo de um coqueirinho, tá vendo? e tá curtindo, porque aqui o mar é uma delícia. Como vocês podem ver, o rio avançou bastante e as águas continuam escuras. Então, hoje não vou conseguir mostrar pra vocês uma água clarinha, mas olha que delícia. Aqui é um paraíso. Chegamos ao final da Praia de Itaperapuã, né? Vamos nos despedir aqui de vocês com essa vista maravilhosa. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa as dicas aí, né amor? O que fazer? Do que a gente pode melhorar também. Se ficou muito rápido as informações. A gente quis mostrar pra vocês um pouquinho pra quem realmente nunca veio como é a cidade, onde tá localizado aí a maior parte dos hotéis. Mas se o seu hotel não apareceu nesse vídeo, coloca aqui nos comentários que a gente vai te ajudar com dicas, falando o que que tem próximo desse hotel pra fazer, né? Não, a gente pode fazer um tour ali pra você. Isso! Na próxima a gente pode fazer um tour no centro pra mostrar os hotéis de lá. Mas assim, a nossa intenção com esse canal é de fato ajudar você que tá vindo com dicas, dicas úteis pra que você possa economizar e tenha uma boa experiência de viagem. Então, por favor, se precisarem nos chamem lá no nosso Instagram, né? E não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Tá bom? Grande beijo! E não esqueçam de se inscrever aqui no canal.